Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Val da Oficina de Artes, Desenho e Pintura e vim aqui hoje para falar da atividade impressa dessa semana que é sobre o Dia Nacional das Artes que é comemorado dia 12 de agosto. Este dia foi criado para promover a criatividade e a imaginação e celebrar atividades artísticas de diversas áreas como teatro, cinema, dança, música, fotografia, literatura, serpa e muitos outros. Não dá para imaginar um mundo sem cores, sem sons e sem movimentos, seria totalmente sem graça. A arte está em toda parte, está na vida. De acordo com a legislação brasileira, o artista é o profissional que cria, interpreta ou executa uma obra ou trabalho cultural. O artista usa de toda sua imaginação, criatividade e talento para emocionar, alegrar, encantar, chocar ou mesmo registrar momentos importantes da história da humanidade. A atividade impressa dessa semana faz um convite para você, olha só, vamos fazer arte? E traz aqui o desenho de uma flor bem linda, olha, é um girassol. Então aqui junto vem um pedaço de papel amarelo e a atividade pede que você e que o papel faça as bolinhas e colhe aqui nas pétalas do girassol. E também que você pinte o cabo de marrom e as folhas de verde, vai ficar uma obra de arte. Olha só que lindo está ficando o meu, olha, bem colorido. Então capricha aí no seu, faça bem bonito e envia aqui para a gente no projeto, tá? E não esqueça de colocar seu nome. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!